Fala galera, beleza? Aqui que falo com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kindles Mas antes de começar esse vídeo eu peço que você já deixe seu like, comente aí embaixo, compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal e ative o sininho pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo Se você deseja se tornar membro do canal e ajudar a gente Do lado do botão inscrever, se seu botão seja membro, você pode conferir os benefícios de cada membro Ou se você quiser conhecer um pouco mais sobre o pacote 30 Que é um pacote onde eu acompanho sua conta diariamente e faço também um planejamento pra sua conta É só você entrar em contato comigo através do Instagram do canal ArrobaUnderlineGandark, tem um link aqui que te leva diretamente pro Instagram do canal É só clicar nele, valeu? Vamos pro vídeo Então vamos mostrar aqui meus próximos objetivos pra minha conta Mudou muito, muito do que eu tava querendo anteriormente Na real só teve uma coisa que não mudou Que foi tentar o MGE do Leônidas Mas até o MGE do Leônidas eu tô com bastante dúvida Porque aqui, pra quem não sabe, tá tendo o Ápice do Poder Que é um evento, esse Ápice do Poder tá vindo uma skin de 10% de defesa de infantaria E o top 10 do meu reino Ele tá um pouquinho acima do que eu consigo fazer Mas eu consigo aqui pelo menos passar esse de 18 milhões E esse aqui, o nono colocado, eu também consigo passar Eu vou esperar até o último momento Tipo, uma hora antes do evento acabar Pra ver como tá a pontuação Então, se eu participar daqui, eu não participo do MGE do Leônidas Porém, é muito provável que eu não participe aqui Porque ir com a pontuação que eu posso fazer é muito arriscado Então, é provável que eu não vou tentar esse Ápice do Poder realmente O Leônidas vai chegar aqui em 6 dias Eu já tenho o treinamento preparado, tá? Na minha cidade pra pegar ele Eu já tenho 6 dias aqui pronto, né? Na verdade, eu já tenho 66 66 não, algumas tropas aí Prontas pra quando chegar É 66 mesmo Pra quando chegar o MGE do Leônidas Elas já vão ficar prontas no primeiro momento E aí, eu já vou treinar pro MGE do Leônidas, tá? Vou treinar aproximadamente 2.3 milhões de T5, né? Eu consigo fazer 200 milhões de pontos No de treinamento Dependendo da runa que cair Se cair runa Dependendo quanto tempo eu vou ficar com o Duke Eu consigo fazer 200 milhões de pontos Se eu não ficar com o Duke durante muito tempo Se não cair runa Aí eu só consigo fazer 170, 180 milhões de pontos Mas ainda assim, é uma pontuação alta E eu tenho quase certeza Que eu vou conseguir um bom lugar Nesse MGE do Leônidas, tá? Porque, cara, ele é realmente essencial na minha composição Então... E eu ainda me inscrevi pra o fixo Tem o MGE fixo aqui do Leônidas Eu me inscrevi pra ele Ele vai ser o último, né? O último MGE do Leônidas vai ser o fixo Então, se eu conseguir juntar acelerador Pra participar do fixo também Eu vou participar tanto desse agora Do primeiro Quanto do último que vai ser o fixo dele Tá? Vou participar desses dois No fixo eu tenho quase certeza Que eu não fico entre os três primeiros Eu acho que tem outras pessoas na minha frente Mas eu fico com toda certeza Entre os dez Então, ainda assim É... Ou não, né? Mas ainda assim É uma boa colocação Mas se eu não ficar, tudo bem Eu vou treinar nesse primeiro E não vai fazer tanta diferença assim Sobre as duplas que eu quero formar Eu já tenho em mente as minhas cinco marchas E elas mudaram bastante Tá? Eu pretendo fazer A primeira marcha Richard Com a Ethel Fled Tá? Eu pretendo fazer O Martel Junto com o Sun Tzu Pretendo fazer também O Leônidas Não, não O Martel junto com o Inseong Leônidas Junto com o Sun Tzu E o Guan Yu Junto com o Alex E o Saladin Junto com o Kau Kau O Sun Tzu E o Kau Kau Eles vão ser substituídos futuramente Certo? O... O Sun Tzu Eu ainda tô em dúvida Se eu vou pegar o Harrod Ou não Tá? Tô em dúvida ainda E o Kau Kau Eu vou substituir ele Pelo William Mas só se eu ver Que essa marcha Ela tá muito, muito fraca Por causa do Kau Kau Aí eu substituo Mas minha intenção É pegar o William E tentar maximizar o William Pra utilizar junto com o Saladin Essa é a minha intenção Não sei se vai se cumprir Porque ainda tem muito tempo Lá pra frente Então Não sei Como meu foco ainda é infantaria Não sei se eu vou pegar o William Realmente Tá? Equipamentos Eu vou precisar fazer ainda Quatro equipamentos de infantaria Eu já tenho três Vou fazer um de cavalaria Esse de cavalaria Vai ser problemático Porque eu não tenho Equipamentos bons De cavalaria Quer dizer Eu tenho as plantas Mas não tenho eles feitos Porque eu não usava cavalaria Né? As que eu usava Era uma cavalaria fraca Que não ajudava em muita coisa Então Eu não fiz equipamentos pra ela Mas Mas eu já tô juntando aqui Material Pra fazer os equipamentos De cavalaria Ó Já tô juntando aqui material Vou começar a fazer Somente couro Né? Na real Deixa eu tirar isso aqui Vai ser só couro A partir de agora Porque vocês não estão ligados Mano Eu preciso de 240 couros Tá? 240 Couros épicos Pra terminar aí O equipamento completo Da cavalaria Porque eu vou começar Do zero Irmão Do zero Então Vai ser Uma Demora Gigantesca Eu acho que Só lá no próximo Kvk Que eu vou conseguir Concluir Esse set De cavalaria Como que vai ficar O seu set De infantaria Gandark Eu já tenho Aqui no meu Guan Yu Um set Épico Tudo bem Que não estão Todos com especialidade E não vai estar No momento Todos com especialidade Tá? Eles vão ficar Assim Desse jeitinho Eu só vou colocar Especialidade neles Depois que eu terminar O de cavalaria Certo? Eu tenho aqui também Um épico No meu martel Falta só a calça Esse daqui É que não tem especialidade Mesmo Tá todo sem especialidade Infelizmente Mas isso aí A gente consegue Com o tempo Lá pra frente Eu pego a especialidade Pra ele E nesse daqui E nas outras duas De infantaria Falta a calça Que é a da Humildade de Karuak Só que essa Humildade de Karuak Eu dependo muito Do drop Lá nos boys Do evento do Karuak Então Eu preciso Que o drop Seja bom Pra mim conseguir A calça E fazer ela Até porque A calça Ela custa Quarenta pedras épicas Então eu tenho três Pra fazer Vai ser 120 pedras épicas Que eu vou precisar Juntar aí Pra Pra fazer Essa calça Em todos os Meios de infantaria Mas no momento Eles estão bons Assim Sobre o Richard E sobre o Leônidas Eu vou colocar um set Fulventoso neles Com especialidade Pelo simples motivo Velocidade de marcha É muito importante No open field E o Richard E o Leônidas Não tem velocidade De marcha Juntei o útil Com o agradável Porque O ventoso Além de ter Muita velocidade De marcha Eles tem bônus Muito bons Para infantaria Tem Tem bônus de ataque Bônus de defesa Bônus de saúde Todos misturados Tá Apesar de que Ataque Ele não seja Tão essencial Assim Para os comandantes De infantaria De defesa Mas De qualquer forma É bom 6% de ataque Tá 6% de ataque 6% de defesa Esse daqui Já é reduzido A luva e a bota Já é bem reduzido 3.5% de saúde E 3.5% De defesa Mais A saúde Aqui do escudo Que vai ser 10.5% De saúde E Eu tenho Muita velocidade De marcha Com essa bandeira E com O set do ventoso Então Vai ser Vai ser Bom Tanto para o Richard Quanto para o Leônidas O Leônidas Também Não tem velocidade De marcha Se você vir aqui Nas habilidades dele Ele não tem Velocidade de marcha Então ele é muito lento Por isso que eu vou colocar Mais um ventoso Nele E aí vai ficar 2 com o ventoso Que é o santo de defesa Vão ficar 2 com os épicos E vai ficar A cavalaria Com o set Full épico Também Tá Esse é O meu objetivo Com relação Aos equipamentos Na minha conta Atualmente Sobre As acelerações Eu já falei Para vocês Vou gastar Todas No MGE Do Leônidas Aqui está A quantidade De acelerações Que eu tenho Atualmente Vou gastar Todas elas No governador Mais poderoso No governador Mais poderoso Do Leônidas Beleza Essa daí É a quantidade De aceleração Que eu tenho Junto com a De treinamento E com relação As minhas Gemas Eu vou utilizar Na última roda Do Guan Yu Então Depois que acabar A roda do Guan Yu Vou parar E só volto A competir Lá na frente E aí A minha dúvida Tá entre O William Tá Tá entre O William Ou O Harold Beleza A minha dúvida Tá entre O William Ou o Harold Se eu focar No Harold Eu vou ter Eu vou conseguir Juntar muito mais Gemas Vou conseguir Cara Muito mais gemas Por quê? Porque ainda Vai passar O Isun Sim Na verdade Ainda vai passar O Ramses Na roda da fortuna Ainda vai passar O Isun Sim E ainda vai passar O William Então só depois De três rodas Ou seja Meses e meses Eu vou desbloquear O Harold Então Vai ser tempo suficiente Pra mim conseguir Participar Das três rodas Da fortuna Do Harold E tempo suficiente Pra mim focar Em outras marchas Então Talvez o Harold Seja Uma das minhas opções Até porque Eu pretendo Substituir O Sun Tzu Então Colocar o Harold No lugar do Sun Tzu Creio eu Que vai ser Uma excelente opção Tá? Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Espero que tenha Ajudado vocês A raciocinar um pouco A como melhorar A conta de vocês Também Se vocês quiserem Um vídeo Onde eu ensine A vocês Poderem escolher As melhores decisões Pra conta E pras contas De vocês Deixem aí Nos comentários Infelizmente Só quem assistiu Até o final Vai ver Essa Esse comentário Mas é isso Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo